Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Nos coloquemos no colo de Maria, pois o colo da mãe é o aconchego que todo filho precisa. É o lugar seguro que todos necessitamos. É uma grande alegria para a alma meditar e contemplar os mistérios de Deus a respeito de Maria, a mais perfeita de todas as criaturas, que por grande graça temos por mãe. Queridos consagrados a Jesus por Maria, submetamos a cada dia todos os nossos desejos aos de Jesus e Maria. Apresente sua vida a Jesus e pela intercessão de Maria, entregue sua família, seus filhos, familiares, seu emprego, seus estudos, entregue tudo aquilo que você quer sob os cuidados de Jesus e sua mãe. Vamos nos consagrar, vamos nos colocar no colo de Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar refletindo a frase de um santo que é dedicada a Nossa Senhora. 7 de março, São Padre Pio de Petreutina. O rosário é a arma para estes tempos. O que Nossa Senhora quer me falar através desta frase? Qual a virtude que eu preciso ter para imitar o seu exemplo? Que Nossa Senhora seja o meu auxílio. Que essas orações que vamos rezar nos aproximem mais de Nossa Senhora. Louvores a Maria Santíssima. Ó Maria, Virgem Santíssima, eu vos bendigo de todo o meu coração, sobre todos os anjos e santos do céu. Como a filha do Eterno Pai, eu vos dou e consagro a minha alma com todas as suas potências. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Virgem Santíssima, eu vos bendigo de todo o meu coração, sobre todos os anjos e santos do céu, como a Mãe do Filho Unigênito de Deus. Eu vos dou e consagro o meu corpo com todos os seus sentidos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Virgem Santíssima, eu vos bendigo de todo o meu coração, sobre todos os anjos e santos do céu, como a esposa dileta do Espírito Santo. Eu vos dou e consagro o meu coração, com todos os seus sentimentos. E vos suplico, ao mesmo tempo, me alcanceis da Santíssima Trindade, tudo o que me é necessário ou útil para a eterna salvação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe e Mestra, ela é aquela que guia os seus filhos no caminho da verdade. Consagração pessoal ao Coração Imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado, nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Temos uma grande Mestra em nossa vida, se queremos trilhar os caminhos de Deus, que não pode ser esquecida um dia sequer. Oração a Nossa Senhora das Graças, ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades. Apresente à Virgem da Graça aquilo que está no seu coração, entregue a ela o seu pedido. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai pelo meu pedido. Amém. Maria é aquela que nos toma pela mão, como o fez com Jesus menino, e nos ensina a dar os passos em nossa vida humana e em nossa vida de fé. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveio. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, curta e ative o sininho. O segredo para experimentar a presença de Jesus Cristo e o aconchego do colo da Virgem Maria está em acolhê-los.